Sempre de outubro ao mês de março do ano seguinte é o período em que as chuvas são mais severas. Em decorrência disso e para evitar os estragos, a prefeitura de Ipatinga já planeja ações para que temporais não surpreendam os moradores. O problema da rua é antigo e em época de chuva piora. É o que diz o seu Eli, de 68 anos. O idoso chegou a cair duas vezes no buraco provocado pela erosão. Aí eu vim à noite e nem caí. As lâmpadas eram pequenas, escuras. O pessoal machucou muito, como foi o resgate? Fiquei bastante, até hoje tem marca aqui. E eu fiquei tomando remédio controlado para dormir, até hoje eu tomo. De acordo com a defesa civil, em Ipatinga há pelo menos 15 pontos críticos. Um deles é este trecho da rua Ematita, no bairro Iguaçu. Em decorrentes das fortes chuvas do ano passado, a rua cedeu e ficou completamente interditada. Mesmo com a placa que indica a interdição, ainda há pessoas que se arriscam na travessia. A solução para o problema é a contenção de encosta que já começou a ser construída pela prefeitura. Estão sendo feitas as obras de contenção, que serão feitas em várias etapas. Essa é a primeira, onde está sendo feito esse muro de contenção, com blocos de concreto. Atrás desse muro será feita a compactação, uma terra de boa qualidade, de modo a gerar um patamar, um nível acima aqui da rua. Posteriormente será feita outra contenção, segundo o projeto será em contenção em Ipihap. Novamente elevando a contenção, outro aterro. E por fim será feita uma contenção em cortina tirantada, junto à rua Ematita, que foi erodida pelas chuvas. E essa finalização vai garantir a estabilidade da rua. Depois serão feitos os serviços de pavimentação. E juntamente será feita a drenagem na lateral de todo esse trabalho aí, para conduzir toda a água pluvial que vem lá de cima, descarregar a energia e ela chegar aqui para a rede pluvial daqui da rua Bora e ser conduzida dentro da tubulação, de modo que não ocasione erosão no terreno e resolva o problema. O coordenador da Defesa Civil de Ipatinga explica que em paralelo às obras, limpezas de galerias e bueiros, o órgão via história e móveis diariamente interditados em decorrência de chuvas. O que a população pode fazer para ajudar nesse trabalho de prevenção e nessas ações? Olha, o que a gente pede à população é que mantenha esses lixos, principalmente os lixos da casa, bem sacolados, que não joguem, não descartem nada de forma que venha trazer um transtorno com entupimentos de boca de lobo. A gente pede à população também que essas que moram em área de risco, que procurem sempre estar atentos ao período de chuva, às previsões de chuvas que a Defesa Civil informa, que o governo informa, que a Prefeitura informa, e quando ela se sentir ameaçada, ela fazer contato imediato com a Defesa Civil, com o corpo de bombeiro e até mesmo abandonar o local. É esse o mecanismo que nós vamos estar criando com essa comunidade, com a população em geral, a fim de garantir uma maior segurança para eles.